Agora, sobre quem convidar para convocar lá, amanhã nós vamos ter uma primeira conversa. Mas é óbvio, Bolsonaro não pode escapar de estar lá. Esse vai ter que ser o filho. Mais do que isso, pedra de sigilo telefônico, telemáticos, Bolsonaro vai ter que ter a vida dele, porque, aliás, o Supremo Tribunal Federal já tem um processo aberto pela PGR, Procuradoria Geral da República, por ele ter sido o principal autor intelectual ou o indício da principal autoria intelectual do golpe. Então, ele já tem um processo contra ele que corre no Supremo Tribunal Federal. Então, ele terá que ser ouvido com essa característica de ter sido mandante. Então, sobre ele, evidentemente, nós vamos julgar nossas pesadas fichas para demonstrar que é correto essa análise que nós fazemos do Bolsonaro golpista. Agora, eu acho que, lá para dentro também, outras questões vão aparecer. Eles falam, você não está exagerando, deputado? Eu digo que não. Por exemplo, as joias da Michelle D, que estavam no sítio do Piquet, junto com o cartão de vacinação falso, que ajudou na fuga dele, inicialmente, para os Estados Unidos, mas ele pretendia, se necessário, sair dos Estados Unidos para outros países. Então, ele precisava de falsificar o cartão, contrariamente ao que ele diz. Esse cartão foi falsificado. E as joias armazenadas, algumas e outras, ele tentou levar para ele para ter uma reserva financeira também, para a intentona golpista que ele estava com ela. Então, essas coisas vão para a CPMI também. O roubo das joias, a falsificação dos cartões, isso faz parte, evidente, de todo esse processo de golpe que significou, e a fuga, ou a tentativa de fuga de Bolsonaro no Brasil. General Heleno, deve ser um dos convocados? Você também tem uma pergunta. Quem seria? O Braga Neto. O Braga Neto, o general Heleno, e, aliás, o intocável, o general que foi comandante do exército, que está fora aqui? Vilas Boas? Vilas Boas. O general Vilas Boas. Vilas Boas. Bem lembrado, Chico. A esposa dele estava fazendo agitação, estava frequentando lá, não vou falar agitação, mas estava frequentando, frequentou a concentração criminosa de Brasília. Esse pessoal... Bem lembrado. Não é, Chico? Bem lembrado. Não, não, eu só elogiei a tua lembrança desse general. Porque eu acho, deputado, que a gente tem muito... A gente tem quase 800 pessoas, pessoas comuns tornadas réus, mas aí fica que é o povo da seita, é o fanatismo ali bolsonarista. A minha observação também é em torno do assunto aí da agora, que será que vamos ter a chance de ouvir as altas patentes? O Berga Neto, Vilas Boas, esse povo todo, o general Heleno? Eu acho que sim, vamos ter que ouvi-los. Bem porque, veja bem, agora com os áudios do Mauro Cid com o tal Major Ailton e o outro coronel, como é que ele chama? Elcio Franco. Esse último... Elcio... Esses três, Elcio Franco, Mauro Cid e Major Ailton, eles apanhados agora no WhatsApp do Mauro Cid, conversando sobre como dar o golpe. E esse Elcio Franco fala em levar para Brasília 1.500 homens armados para consolidar o golpe, conversava isso com o Mauro Cid, que estava na antessala do Bolsonaro. Então, é óbvio que essas pessoas participaram disso. Quem é que não se lembra do Braga Neto pedindo o pessoal para ter paciência lá no cercadinho e não perder a fé, porque viriam coisas ali que iriam agradá-los? É o 8 de janeiro. O Braga Neto vai ter que explicar isso lá. E o general Heleno que deixou a GSI, toda ela, para facilitar a entrada. Esses três, não tem dúvida, eles eram participantes do golpe, foram atores do golpe e acreditaram que ia dar um golpe no Brasil.